O clima seco tem prejudicado a saúde de muita gente. Com o tempo abafado e a umidade do ar baixa, fica difícil até de respirar. Mas além do clima seco, há também as queimadas que prejudicam ainda mais o tempo. Este ano, o estado de Minas Gerais, até o momento, registrou mais de 500 ocorrências. Este professor do Departamento de Ciências Florestais da UFLA explica quais são os principais fatores que contribuem para o aumento deste número. É atribuído, inicialmente, as condições climáticas, que são a baixa umidade relativa do ar, a pluviometria, ou muito baixa, ou ausentes, quase uns veranicos, ou falta de chuva durante dois meses ou mais. Então, criam-se condições muito oportunas para que os incêndios ocorram. Segundo o professor, neste período, muitos agricultores utilizam o fogo como forma de manejo, o que piora ainda mais a situação. A preocupação é que estamos ainda no início do período de seca, que vai até novembro. O professor disse que, se não for controlada, a queimada pode trazer sérias consequências para a natureza e também para o homem. Com as queimadas próximas às cidades, nós temos problemas de saúde, então, você fica com uma atmosfera muito carregada, ela já está muito suja pela ausência de chuva, que não lava as partículas sólidas em suspensão, e com os incêndios, isso se acumula. Então, você tem um efeito saúde para a população humana, e temos todo o efeito ligado à parte ambiental, no sentido de solo, água, animais, para todos eles, muito prejudicial. E culminando com esses efeitos que são mais, a gente pode dizer individualmente, nós temos o efeito global, que é o efeito aquecimento global, o efeito estufa. O levantamento do corpo de bombeiros revela que o período mais crítico começa em agosto, quando a umidade do ar fica ainda mais baixa, onde há um aumento significativo de ocorrências. De acordo com os dados, em 2010 foram atendidas 161 ocorrências desta natureza. De janeiro até agora, os bombeiros registraram mais de 43. Mesmo em período de estiagem, na região de Lavras, a situação ainda é tranquila. Nós temos atendido bastante ocorrências relacionadas a queimadas, mas, por enquanto, felizmente, este número ainda está baixo aqui na nossa área de articulação, e os incêndios que nós temos combatido dessa natureza são de pequenas proporções até o momento. Para evitar este tipo de ocorrência, o comandante do corpo de bombeiros faz um apelo à população para que evite ações como colocar fogo em lotes vagos. Nós orientamos, primeiramente, aos agricultores, as pessoas que queiram fazer a limpeza do seu terreno, da sua área de campo, de pasto, que essa é uma prática irregular. Ele até poderá fazer, mas desde que se identifique aos órgãos competentes, corpo de bombeiros, IEF, o próprio IBAMA. E as crianças também têm o costume de brincar próximas residências, às vezes até perto de seus pais, colocando fogo, fazendo queimadas em lotes vagos. Então, nós pedimos para que evitem essas práticas, porque no instante que nós estamos combatendo esse tipo de incêndio que poderia ser evitado, nós estamos deixando de atender uma ocorrência, talvez, de uma gravidade maior. Segundo o professor José Aldo, educação ambiental, monitoramento e fiscalização são ações que amenizam e evitam as queimadas. Inicialmente, a parte educativa, utilizar todos os nossos sistemas de informação, como televisão, jornal, palestras. Isso é fundamental que se dê desde as escolas básicas, primárias com as crianças e junto ao agricultor também, dando alternativas para que ele não utilize. E falando qual é o prejuízo que ele tem, porque ele tem um benefício a curto prazo. Quando ele utiliza o fogo como manejo, ele tem um benefício de curto prazo, porque a médio prazo ele tem perda de fertilidade, ele tem perda de qualidade de água, ele tem uma série de contratempos que ele não consegue estimar de imediato. Então, esse é um fator que é fundamental, é a educação ambiental, o monitoramento e a fiscalização.